Nós estamos de volta com o segundo bloco do UFSC Entrevista. E o nosso convidado de hoje é ex-diretor da Agência de Comunicação da Universidade Federal de Santa Catarina e com 21 anos era repórter do jornal de Santa Catarina de Blumenau. E ele é Moacir Lott. Então, Moacir, agora falando um pouco mais sobre o jornalismo atualmente. Como é que você enxerga ele? Olha, é preocupante no sentido de que os meios de comunicação, embora tenham aparentemente mais liberdade política, vamos dizer assim, eles estão nas mãos do poder econômico e do poder político. Então, hoje, quando se fala em liberdade de imprensa, a gente vê mais como a liberdade dos meios de comunicação publicar ou deixar de publicar, o que eles acham interessante ou não acham interessante para a sociedade. Então, o que deveria se ter mais em mente é a liberdade de expressão. Então, o que acontece? Com o poder econômico impregnado, vamos dizer, dentro dos meios de comunicação, o espaço para a notícia, infelizmente, diminuiu. Existe uma manipulação muito grande e que o público e o leitor não conseguem, muitas vezes, perceber, porque os interesses são de vários setores, de várias áreas. Então, os órgãos de comunicação privados, eles, na verdade, eles não têm uma independência e eles estão envolvidos, geralmente, com outros segmentos, são uma espécie de conglomerados, eles têm envolvimento, muitas vezes, de banco, de telecomunicações e de outros negócios. Então, até para publicar uma notícia, há uma avaliação de como isso pode ou não prejudicar as áreas onde eles estão atuando. Então, vamos dizer, deixar por conta do mercado a definição do que é notícia, o que deve ser informado, complica, vamos dizer, muito o direito do cidadão de informar e de ser informado. Vejo com preocupação, hoje, a mídia privada do jeito que está. Então, ela seria a ideia de que a imprensa seria o quarto poder, eu acho equivocada hoje, porque ela não tem as condições para, por exemplo, fazer uma vigilância, um monitoramento dos demais poderes, porque se o executivo, com problemas, o judiciário e o legislativo, de independência, de conduta, de postura ética e tudo mais, os meios de comunicação estão igualmente contaminados, ou até mais, que, exercendo, inclusive, pressões, muitas vezes, ilegítimas, porque a mídia não é eleita, não foi escolhida pela população para, vamos dizer, exercer esse papel de juiz, de dizer o que é certo, o que é errado. Além disso, ela recebe, vamos dizer, apoios e financiamentos de todos os campos possíveis, e com isso limita a sua independência e a sua liberdade, e, logicamente, com reflexo para a cidadania. Teria que se criar hoje, talvez, uma outra instância ainda, para também, de alguma forma, se não controlar, mas monitorar a própria mídia, que vejo ela atuando, assim, de forma muito autoritária, e que nem sempre só envolve os donos, os meios de comunicação, mas também os próprios jornalistas e colunistas, enfim. Então, é preocupante a mídia, hoje, da forma como ela está atuando. Fora dela limitar também, vamos dizer, a informação, porque, normalmente, são pequenos grupos, há uma concentração muito grande, e que trabalha com várias mídias, né? Trabalha com jornal, televisão, rádio, internet, né? Então, tem-se a impressão que se tem muita informação, mas, no fundo, é a mesma informação reproduzida de várias maneiras, de várias formas, né? O que causa, então, um prejuízo e dá uma ideia errada, vamos dizer, da amplidão, da amplitude, vamos dizer assim, do que é informado para a população. Falando dessas mídias, como é que o senhor vê que a tecnologia está influenciando elas? O que há, hoje, é muita comunicação e pouca informação. Enfim, não se tem mais espaço para grandes reportagens, né? E, quando existe uma grande reportagem, parece um fato especial. Por exemplo, agora, recentemente, um jornal, um jornalão de Santa Catarina, fez uma grande reportagem. E isso foi considerado como se fosse um fato, né? Uma coisa que deveria ser comum, que deveria ser permanente, foi comemorado num editorial do próprio jornal, né? Divulgado, assim como se tivesse sido um feito. Quanto às novas tecnologias, a preocupação é que não tem um aprofundamento, não tem uma apuração, né? Então, pelas novas mídias, se escreve, se diz tudo, né? E não se tem clareza o que é verdade, o que realmente foi apurado. Então, o jornalista está sendo substituído, de alguma forma, porque tem essa ânsia de chegar primeiro, sem confirmar as informações, né? Então, hoje, com essas novas tecnologias, a gente vê, ao mesmo tempo, muita informação e, ao mesmo tempo, muita desinformação também, né? Então, não se sabe exatamente o que é realmente verdade. E, além disso, há muita informação inútil, né? Muita coisa inútil, muito lixo. E eu penso, assim, que o jornalista, ele precisaria reagir no sentido de voltar a fazer notícia diferenciada, né? Notícia com mais reflexão, com melhor elaborada, né? Para ir com informações mais completas, mais concretas, mais úteis, né? Então, há todo um... Eu acho que há um desafio muito grande para os meios de comunicação, mas também para os jornalistas. Você não acha que o jornalista está sempre correndo, sempre tendo o deadline? E agora, com essas novas tecnologias, é por isso que ele está se aprofundando pouco? Porque ele tem um deadline cada vez menor? Seria por isso? É, esse é um dos motivos também. Mas, eu penso que o jornalista, ele deveria, não sei se se organizar ou com seus sindicatos, enfim, ele reagir diante disso, porque ele, dessa forma, ele está vulgarizando e desmoralizando um pouco a profissão, né? Então, o jornalista, daqui a pouco, agindo dessa forma tão superficial, ele está, vamos dizer assim, de alguma forma comprometendo o próprio conceito do jornalismo e da sua profissão, né? E, daqui a pouco, vamos dizer que não precisa mais de jornalista, porque todos são jornalistas, né? Todos estão fazendo esse papel e chegando antes. E os jornais também não estão, muitas vezes, se preocupando em ver se realmente as informações correspondem à verdade, se são realmente fatos concretos que aconteceram, né? Então, eu acho que tem esse risco, né? E, ao mesmo tempo, ele estar vítima dessa pressão, ele é superficial e também elabora com mais erros, né? As suas reportagens correm esses riscos, mas ele poderia, vamos dizer, deveria, né? De alguma forma, buscar uma forma de conter essa pressão interna que existe nos órgãos de comunicação, porque é muita pressa e se vê o seguinte, se informa mal, né? E o leitor, o público, né? A população, ela acaba recebendo pouca informação útil, pouca informação que realmente pudesse ser alguma matéria-prima necessária, né? a mesa, vamos dizer, da população, entre aspas, do consumidor, né? Então, a gente continua falando sobre isso no próximo bloco. Então, a gente vai para mais um intervalo, não saia daí!